Não, não, muito é, uns brincaram até o rapaz que cortou o cabelo, o Eduardo, falou, pô, tomara que você não rasgue o cabelo e continue não fazendo gol. Que nem o que fala que cortou o cabelo e perdeu as forças, né? Mas graças a Deus, eu sabia que isso não ia acontecer comigo, acho que eu raspei e ganhei mais força. Tá certo, valeu, Lov, tá aí, Neto. Inclusive tá com o troféu de melhor em campo. Valeu, Wagner Lov, vamos ver se agora é um atrás do outro. Se Deus quiser. Valeu, vamos ver, vamos ver, craque Neto. Wagner Lov, atacante do Corinthians. Agora, ele marcou. A maratona pra você que tem, você tem 18 anos, você tem já a carta de habilitação, não tem? Não, ainda não. Mas tá fazendo a escola? Já tô tirando já. Tá, mas não repetiu no exame não. Vai tranquilo, vai uma marcha bonitinha, vai, nem, vai, quem que te leva pro gão? Levo o motorista do Nilson. Ai, que legal, cara. Pô, moleque, não tem ninguém. Pode fazer uma pergunta só sobre isso. Habilitação, é brincadeira. Aí o Maravilha vem, já colocando responsabilidade do menino. Carro Maravilha. Fala, Dan. Eu ia fazer uma pergunta, a gente tá vendo as imagens do jogo, a gente pode falar mais do jogo, mas eu fiquei com essa curiosidade porque você falou do carro, da habilitação. Mudou tudo na tua vida, de um ano pra cá, cara? E não só pra você, mas pras pessoas que te cercam. As pessoas disseram, vem gente pedir carro emprestado, carro de presente, jantar, almoço, a loucura. Teve uma loucura à sua volta? Mexeu com você o que aconteceu na sua vida? Não, ainda não, ainda não. Nem caiu a ficha ainda, cara. Tomara que não caia e continue trabalhando do jeito que eu tô trabalhando. Mas nem pra quem tá ao redor, porque o pessoal ao redor a gente fica mais, né, Mila? Fica mais excitado que a gente, né? Não sei como foi contigo. E por isso que eu falei da mãe dele, porque a mãe dele, como eu conheço a história dele, ela blindou muito ele. É o primeiro programa que ele vem. Ele nunca apareceu em outro programa. Então, o que a mãe fez? Por isso que eu dei os parabéns pra mãe, padrasto, pro tio que tá aqui. Porque essa blindagem, de uma certa maneira, que eu e o Mila a gente não teve, a gente tem uma responsabilidade muito grande, às vezes... Você surgiu com o Guarani, aquele gol de bicicleta? 15 anos. Não, esse eu tinha 18. Então, a gente, às vezes, não sabe o que tá em volta. E a mãe dele blindou muito ele. Tanto é que ele... O Malco, na divisão de base, é um milhão de vezes, tecnicamente, na minha opinião, melhor do que no profissional. Só que ele tá se adaptando ao profissional. Essa adaptação vem com tudo isso que a sua mãe fez, com o seu padrasto, com o que você entenda. Porque se você não quiser, não adianta a mãe, pai, não adianta ninguém, né? Claro. Tem que ser em conjunto isso, né? Com certeza, com certeza. E você acha que, primeiro, você tá na escola, você tá tirando a carta, você vai comprar seu carro, porque você tem direito. Como é que tá a sua vida? Você mesmo, jogando futebol. Pô, na escola, não dá pra ir muito, mas eu procuro ir umas duas vezes por semana. E a habilitação eu tô tirando ainda, tomara que eu não reprove, né? Não, não vai reprovar, não. Você vai passar com ser menino inteligente. Você acha que o Corinthians tá caminhando certo a parte física, a parte técnica. Isso que o Dan disse também pra você, essa falta de experiência. Mas também, às vezes, a falta de experiência vai bem pra gente, né? Não só pro jogador, pra qualquer profissão, né, Emílio? Verdade. Porque você, às vezes, sem muita responsabilidade, às vezes você joga até mais. Às vezes você fica pensando, ah, vou dar 20 pontos de audiência, 30. Claro. Às vezes não. Às vezes você tem que saber. É, nessa história da mudança do Tite, né, todo mundo talvez imaginasse que você tinha que, se você não fosse titular, ia dar problema, ia dar encrenca. Você ia pedir pra sair do Corinthians, você ia pedir pra ser vendido. É, renovou o quadrado. Porque é algo que acontece muito com gente nova que desponta, e desponta bem, como é teu caso, e daí quer um lugar no time pra fazer acontecer e tal. O Tite veio, né, de alguma maneira você tá reservado, tá entrando de vez em quando. E acho que isso, na minha opinião, aí, não sei, eu tenho que te ouvir, mas acho que te protege pra você poder jogar no seu tempo, né? Não tem tanta resposta. É verdade. Eu acho melhor, assim. Você vai aos poucos. Mas tem gente que não gosta. Eu acho melhor. Mas, e acrescentando o que o Dan tá falando, o que que foi diferente do departamento amador pro profissional pra você? O que que você tá se adaptando e o que você precisa melhorar? O que você enxerga? Pô, eu enxergo que eu preciso melhorar mais a poder de finalizar, né? Isso. É, mais fora da área, pegar bola. Eu preciso mais entrar dentro da área mais. Consegui entrar dentro da área algumas vezes, consegui fazer os gols. E a gente vem trabalhando... Na base, quantos gols você fez? Pô, eu não sei, cara. Mas são muitos. Foram muitos. Foram muitos. E você jogava como camisa 10 ou você jogava como segundo atacante? Eu jogava como camisa 11. Jogava pela ponta direita. Vinha por dentro e... Ponta direita, ó, conhece. ...sobre isso e até naquilo que o Dan disse, né? Se você... A responsabilidade, não tem a carteira de habilitação ainda. É. Você... A gente sabe da habilidade que é feita em cima de você, o primeiro programa. Você entender que você precisa entrar mais na área, mas por outro lado também, pelo esquema do TIT, você tem que voltar pra marcar. Marcar até o final. Até o final. Até o final. Acompanhar o lateral até o final. Então, esse negócio de treinar, fazer uns treinos depois e antes do treino, esse ano eu venho fazendo todo dia também. Todo dia eu pego a bola, o professor Clebinho pega a bola, fala, driba pra esquerda, pra direita e finaliza. Então eu pego uma hora depois do treino e... Por que que você fez esse gol? Eu queria que você explicasse por que que você fez. Vamos lá. Isso aí? É. Isso daí eu vi... O Cássio pegou a bola numa falta. Tá. Aí sempre quando ele pegava a bola eu arrancava. Certo. No treino ele já lançava pra mim. É. Aí no jogo não foi diferente. Ele foi no Brasileiro do ano passado. É... Saí sozinho aí o goleiro e tive tranquilidade pra fazer o gol. E sabe aonde você fez o gol, na minha opinião? A primeira foi na ajeitada de cabeça. Porque se você não ajeita a bola de cabeça... Miri, por favor. Ele ajeitou... Ele ajeitou bem, né? Ajeitou pra frente e ficou em condição de chutar. E bateu na diagonal. Ele foi posicionado com o pé de apoio. Certo. Por isso que ele acertou o chute. E é isso que às vezes falta em determinados jogadores, Dan. É. E ele tem só 18 anos. Então, a batida do Cássio foi incrível. Mas o domínio seu e ajeitada da bola de cabeça... Você vai... Ajeitou. Quicou. Olhou. Cruzou. Ajeitou o corpo pra bater. Ajeitou o corpo pra bater. Cruzou. Bateu. Porque se você não ajeita fora da área, é a mesma coisa. Então por isso que não precisa estufar a rede. E dos outros gols que você fez, o que você pode falar? Bota os outros gols também, por favor. Pode falar, Malco. Dos gols que você fez. Ah, esse daí é... Antes do jogo, o professor Mano falou pra mim... Quando o Chapeco conhece, o brasileiro ano passado. Falou pra mim pegar a bola e ir pra cima. Ah, meus companheiros também falavam pra mim isso. Se eu pegar a bola e ir pra cima, pedalar e ir pra cima, ele não ia me pegar. E foi diferente. Eu podia pedalar, curtear do marcador e bater debaixo das pernas. Aquele gol anterior. Eu... Eu... Eu...